Esse é o vlog de produção da peça que nós realizamos na nossa última aula. E eu sou a Lu, aqui do canal Lu Crochê. Na minha produção, eu utilizei a agulha de 3,5 milímetros e o barbante de número 6. O barbante que eu estou utilizando é da Crochética. E as etiquetas que eu utilizo nas minhas peças são da Etiquetes Personalizados. Você pode comprar as suas etiquetas em acrílico ou couro sintético ou no WhatsApp. 11 913 750244. Envio pra todo o Brasil. E os seus barbantes você pode comprar direto da fábrica pelo WhatsApp ou na lojinha de fábrica. Envio pra todo o Brasil. E utilizando o cupom aqui do canal, falando que viram no canal da Lu, vocês ganham brinde. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu estou deixando os contatos dos vendedores e também as promoções vigentes. Esse é o nosso vlog de produção da toalha que nós realizamos na última aula. Na aula, eu trabalhei ela aqui, ó, em número 6, com agulha de 3,5 milímetros. Mas, eu também confeccionei ela com o barbante de número 4. Já vou mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, eu fiz em barbante de número 4. Com o barbante de número 4, a minha toalha mediu 73 centímetros. Com o barbante de número 6, ela ficou medindo 75 centímetros. A minha toalha do barbante número 6, eu trabalhei com a cor areia, tá? E no barbante de número 4, esse aqui é o verde água. Eu acho que aqui na imagem, pelo menos o que eu estou vendo no celular, ele tá bem parecido com o verde Tiffany, tá? Só que ele é mais clarinho do que o verde Tiffany. Nas duas, eu utilizei a etiqueta em couro sintético prata, da Etiquetes Personalizado. Essa daqui, ó, eu tenho só a minha logo gravada, tá? As duas são iguais nos dois trabalhos. Fica bem pequenininha, bem delicadinha. Essa toalha, vocês podem fazer em outra medida. Não tem problema, é só vocês fazerem mais carreiras de aumento. Eu passo a explicação, né, na aula, e é só vocês continuarem trabalhando e fazerem mais carreiras de aumento aqui. Que vai dar tudo bem certinho. E depois, segue fazendo as diminuições com a mesma sequência que eu passo na aula pra vocês. Então, se vocês querem trabalhar com uma linha fina, né, pra fazer esse trabalho, dá pra vocês fazerem. Sigam fazendo mais aumentos e depois sigam nesse novo motivo que vem fazendo aqui do lado, né, entre os nossos raios. É só vocês irem fazendo as mesmas sequências como eu trabalho aqui na aula com vocês, tá bom? Eu vou pesar as minhas peças pra vocês saberem quanto eu utilizei de barbante em cada uma delas. Vou pesar aqui primeiro a minha toalha no barbante número 6. 433 gramas. É sempre importante lembrar que peso e medida da peça vão variar com a sua tensão de ponto e também com a textura do fio utilizado, tá? Então, a minha tem 75 cm e eu utilizei 433 gramas. No barbante número 4, a minha toalha ficou pesando 279 gramas e eu tenho 73 cm, tá? Então, as duas ficaram super leves. Elas são maravilhosas, super rápido de ser feito e você pode fazer em qualquer numeração de fio que você preferir. Se vocês quiserem fazer, inclusive, esse modelo com um fio mais grosso, tá? Fazer com barbante número 8 ou trabalhar aí um fio duplo, dá pra você fazer um tapete também redondo. Eu espero que vocês tenham gostado. O link da aula tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo, tchau, tchau!